Na noite do dia 13 do 9 aconteceu uma das atualizações mais promissoras e esperadas do mundo cripto, o Demerge, que foi a primeira fase da atualização da rede Ethereum, da blockchain Ethereum. E essa atualização promete fazer com que o Ethereum se torne a blockchain mais promissora desse nosso universo cripto. Mas será mesmo? Vamos descobrir todos os detalhes no vídeo de hoje. O Demerge, que foi a primeira fase da atualização da Ethereum 2.0, ele mudou o protocolo da rede de Proof of Work para o Proof of State, ou seja, de Prova de Trabalho para Prova de Participação. Se você ainda não conhece bem esses termos e não entende para que cada um significa, nós temos dois vídeos que explicam detalhadamente cada um deles. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. O Demerge na visão da comunidade cripto era a parte da atualização mais importante e que poderia trazer mais diferenças para a rede nova do que a atual que nós tínhamos agora. Então agora nós estamos operando parcialmente aí na Ethereum 2.0. Claro que a gente tem um ciclo ainda de atualizações para acontecer, mas a atualização que era julgada como super importante e uma das mais importantes era essa que era o chamado Demerge, que mudava do Proof of Work para o Proof of Stake. Agora, operando no Proof of Stake, você pode receber novos Ethers, colocando os Ethers que você já possui. Por exemplo, você foi lá e comprou Ethers na corretora normal. Agora você pode colocá-los em Stake. O que seria colocar em Stake? É como se fosse colocar para render. Imagine que você tem um dinheiro na renda fixa lá no Tesouro Selic, você investe lá R$100,00, no próximo mês você vai ter R$100,00 e uns quebrados lá em alguns centavos. É a mesma coisa que está acontecendo agora na rede da Ethereum. Você coloca os seus Ethers em um Stake, que é tipo como se fosse uma forma de rendimento, e você recebe frações de novos Ethers conforme o tempo que você deixar lá. E o grande diferencial dessa atualização era a redução do gasto energético da rede. Isso que era algo muito esperado. Por quê? Com essa atualização agora, antes nós trabalhávamos no Proof of Work, que era a prova de trabalho que demandava poder computacional. Ou seja, precisava de vários usuários com computadores extremamente potentes para ajudar nas validações da rede. Agora que a gente está no Proof of Stake, isso pode ser feito através de capital travado na blockchain. O que é capital travado na blockchain? É isso que eu acabei de citar. É você emprestar suas criptomoedas, os seus Ethers, para a blockchain, para que você seja recompensado com novos Ethers. Então, quando você faz esse processo, você está disponibilizando o teu capital para a blockchain fazer as validações necessárias, em contrapartida ela vai te recompensar por isso. E a economia de energia esperada por esse movimento é de 99,5%. Ou seja, é muita coisa mesmo. A atualização também veio como um meio de dar oportunidade para que pequenos players pudessem conseguir novos Ethers, não somente através da mineração, como era anteriormente. Por quê? Para você conseguir novos Ethers no sistema de mineração, você precisava ter, no mínimo, um rig de mineração, que uma pesquisa rápida na internet você vai encontrar a preços por volta de 50, 80, 100, 200 mil reais. Conforme mais potente fosse esse rig de mineração, mais Ethers ele poderia te trazer por mês, por exemplo. Só que um rig de 50 mil reais, ele não te trazia nem meio Ethers por mês. Ou seja, você teria um gasto de energia muito grande na sua casa, porque a energia elétrica no Brasil, principalmente, não é barato. E o investimento inicial seria muito grande, porque você precisaria ter ali, desembolsar pelo menos 50, 60, 100 mil reais para você conseguir esse rig de mineração, para conseguir ter novos Ethers. E agora, nessa nova modalidade, você não precisaria comprar esse rig de mineração, simplesmente disponibilizar os seus Ethers para a blockchain e ser recompensado por você estar oferecendo os seus Ethers para fazer as validações, e aí você receberia recompensas em Ethers. Como eu citei antes, tipo, uma poupança e uma renda fixa. E um ponto a analisar dessa atualização, e a gente já vai comentar mais a fundo sobre ela, é que um medo foi gerado no sentido que a rede pudesse ficar mais centralizada com essa atualização. E o porquê disso? Porque para você conseguir fazer o stake, você precisa fazer direto na blockchain, você precisa ter pelo menos 32 Ethers. Se a gente for colocar aí na cotação atual em reais, 32 Ethers estão aí 7 mil reais. 32 vezes 7, você precisaria ter atualmente 224 mil reais para colocar os seus Ethers em stake. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas essa atualização não veio para facilitar que os pequenos usuários também pudessem fazer stake e conseguir ter rendimentos e tal, ao invés de ter que comprar um rig de mineração lá na casa dos 50, 100 mil reais? Sim, e você vai conseguir fazer o stake das suas criptos, mesmo que você tenha lá, por exemplo, 001 de Ether, você vai conseguir, só que por meio de uma corretora. Então como é que vai funcionar? Quando você utiliza uma corretora, a corretora pode pegar as pequenas quantidades de vários usuários. Então ela tem um pouquinho de Ether do Eduardo, um pouquinho de Ether do Cleiton, um pouquinho de Ether do João, do Pedro, do Afonso, e ela junta tudo isso e ela vai conseguir formar os 32 Ethers e colocar em stake lá na blockchain do Ether. E aí a própria corretora vai te fazer essa recompensa. Então é dessa forma que funciona para que o pequeno usuário, o pequeno investidor de Ether consiga ter o seu stake, consiga ter os seus rendimentos em Ether. E você pode até testar isso, acessa aí o seu app da sua corretora ou site, você já vai ver que vai ter a opção lá stake e você vai encontrar o Ether entre as criptomoedas que podem ser feitas o stake. E a respeito da centralização, por que essa atualização vai deixar o Ether mais centralizado? justamente por conta desse limite de Ethers para fazer o stake, esse limite mínimo. Então como precisa ter 32 Ethers, ou capital de R$224 mil na cotação atual, pouquíssimos players vão conseguir fazer o stake direto. A maioria vai ter que fazer por meio de uma corretora. Sendo assim, a corretora é quem vai estar fazendo o stake. Então grandes instituições e corretoras vão estar com a possibilidade de fazer o stake. Todos os usuários que querem fazer o stake direto, só vão conseguir se tiverem 32 Ethers. Ou seja, se eles não tiverem essa quantidade, eles precisam ir para a corretora para conseguir fazer isso. E a gente já pode ver que depois dessa atualização, isso já começou a acontecer. Vê essa notícia aqui, Ethereum mostra sinais de maior centralização após The Merge. Nas horas seguintes à fusão, duas plataformas adicionaram juntas mais de 40% dos blocos da rede. O que isso quer dizer? Que duas plataformas já dominaram praticamente todo o stake da rede. Todos os blocos que estavam disponíveis para stake já estão no meio de duas instituições. E essas instituições são, uma é uma grande corretora, a terceira maior do mundo, que é a Coinbase, e a segunda é a Lido. O que é a Lido? A Lido é uma comunidade de pessoas, de investidores, que fazem stake em várias redes. Então, eles se juntaram, e somente eles, junto com a Coinbase, já possuem mais de 40% dos blocos disponíveis para fazer stake. E uma dúvida que eu sei que pode estar na sua cabeça, é, mas Eduardo, qual é o maior risco da centralização? Quando a gente investe em cripto, o que a gente procura? A liberdade de ser o dono do nosso dinheiro e controlar ele da melhor maneira possível, né? Então, quando você centraliza algo, você, de novo, coloca o seu dinheiro na tomada de decisões de outras pessoas. Se você centraliza o seu dinheiro, por exemplo, na corretora, o que pode acontecer? Você não é propriamente dito o dono das suas criptos. Por quê? Porque o dono das suas criptos vai ser a corretora, e não você. Claro, você comprou, você tem a transação, aquilo pertence, tecnicamente e por forma de documentos, só que elas, as suas criptos estão ligadas lá na blockchain, e quem tem a chave dessas criptos não é você, é a corretora que você está utilizando. Sendo assim, o seu dinheiro está nas mãos da corretora. Vamos dar um exemplo que aconteça um bloqueio judicial no Brasil, né? E eles determinem que todas as pessoas que tiverem criptomoedas, por exemplo, na Coinbase, sejam bloqueadas e não possam sacar esse dinheiro porque o governo precisa desse dinheiro, ou qualquer outra coisa, ou simplesmente você tem algum problema com a justiça e somente a sua conta vai ser bloqueada. Isso vai ficar muito mais fácil para ter o controle, por exemplo, de instituições financeiras e governamentais. Então, vai ser impedido uma ordem e todo o seu recurso que estiver naquela corretora vai ser bloqueado. Por quê? Porque a corretora não vai desobedecer uma ordem judicial, né? Para beneficiar você, porque isso seria um crime. Então, se o seu dinheiro está lá, seu dinheiro vai ser bloqueado e você não vai conseguir utilizar ele em nenhum lugar do mundo. Só para você entender melhor, a corretora vai funcionar como um cofre, né? Só que você está utilizando o cofre de outra pessoa. Então, quem tem as chaves daquele cofre é a corretora. No caso de uma wallet, como essa daqui, que eu estou segurando, quem tem as chaves dessa wallet sou eu. Então, se eu coloco criptos aqui dentro, somente eu posso acessar. Nenhum bloqueio, nada, vai me impedir de utilizar a minha wallet. Por quê? Porque ela está aqui e o que está aqui está ligado diretamente na blockchain. E a blockchain não tem controle. Não tem um governo, um mandato, nada que possa bloquear ela. Então, isso aqui é a chave direto para lá. Quando eu utilizo a corretora, as minhas chaves estão em poder da corretora. Então, para eles trancarem isso, é muito simples. Calma, eu não estou dizendo que só por você utilizar uma corretora, a qualquer momento você vai ficar sem as suas criptos. Se você é uma pessoa comum, faz tudo certinho, declara seus investimentos, isso não vai acontecer com você, não vai ter problema nenhum. Eu só estou fazendo os extremos aqui, né? Um bloqueio judicial do país, um bloqueio porque você aprontou alguma coisa, alguma coisa nesse sentido. Ou também porque a corretora veio a quebrar e aí resolveu utilizar o dinheiro, as criptos das pessoas que estão lá para benefício próprio. Então, esses são os extremos que eu estou citando. Não são coisas que acontecem todo dia e raramente acontecem na verdade, tá? Mas o que a gente recomenda é que sempre que você tiver um valor já significativo de criptos, tá? Que você comece a investir e aquele valor signifique uma boa margem para você, a gente costuma dizer aqui que quando os seus investimentos em criptos, por exemplo, representarem já 5, 10% do seu capital investido, o ideal é que você já utilize uma hard wallet, tá? Para proteger esse capital. Claro que se o teu dinheiro estiver dentro de uma hard wallet, né? Você não vai conseguir fazer o stake. Por quê? Você só conseguiria se você tivesse mais de 32 Ethers nesse caso. Então, você não vai conseguir aproveitar o recurso de fazer os seus Ethers renderem, tá? Mesmo que seja um pouco, porque eles vão estar bloqueados aqui dentro, né? Mas agora, se falando no futuro da Ethereum pós essa atualização, né? Bom, a Ethereum, ela foi desenvolvida para que ela possa agilizar, criar ou aprimorar tudo o que já existe de forma mais rápida e mais segura através da sua blockchain. Ou seja, tudo o que já existe hoje pode ser desenvolvido na blockchain do Ethereum com esses critérios que eu acabei de citar. Literalmente, ela foi criada para desenvolver os projetos inteligentes, né? Ou, como assim são chamados, smart contracts. Antes, atuando no Proof of Work, a rede possuía um gasto energético muito grande. E agora, no Proof of Stake, espera-se a economia de mais de 99% desse gasto energético, o que traz muitos benefícios. E esses benefícios são que a blockchain pode conseguir selos ligados ao meio ambiente. Como, por exemplo, o ESG e o FSC, que são certificados que dizem que uma empresa ou instituição não causa nenhum problema para o meio ambiente. Mas o que isso tem a ver com os investimentos, né? Como isso vai beneficiar eles? Bom, existem grandes instituições e grandes fundos de Venture Capital que estavam doidos para investir fortemente em cripto, tá? E eles não podem investir em algo que não possua esses selos, porque o capital vem de vários investidores, né? E eles prometem que esse capital vai ser inserido em coisas que não atingem o meio ambiente, né? Que defendam causas nesse sentido. Então, agora, com essa nova fase do Ethereum, se ele conseguir essas certificações, esses selos, por exemplo, isso abre um leque muito grande de investidores com grande capital entrarem com recursos. E é aquilo que a gente já sabe, né? Se houver uma grande demanda de pessoas comprando instituições, entrando dinheiro nessa rede, o token, né, que é o Ether, tende a se valorizar aí no longo prazo. E é claro, né, pessoal, ainda é cedo para a gente dizer que tudo vai dar certo e que a atualização foi uma maravilha e vai funcionar perfeitamente em muitos, muitos anos. A gente não consegue decidir isso, né, ou julgar isso, porque fazem apenas uma semana, 15 dias que a atualização ocorreu. Mas a gente espera que isso dê muito certo. Problemas sempre vão acontecer e o que muda é como a instituição, a empresa vai tratar eles, né, como a blockchain, como os programadores, né, a comunidade em si do Ether vai tratar esses problemas e vai resolver. Claro que, provavelmente, eles vão buscar a melhor forma. Problemas sempre acontecem, sempre vão existir. E agora eu quero saber de você, se você sabia desses detalhes, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e, é claro, se inscrever aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.